Música Muito legal! Salve a natureza, eu sou o Tomás Giroto e esse é mais um Respeite o Seu Planeta, um vídeo em oferecimento da minha parceira MacBooch. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse sujeito aqui, que cada vez mais as pessoas conhecem menos. Cada vez mais as pessoas estão afastadas da natureza, um animal que só tem a nos ajudar e que ainda sofre muito com o nosso preconceito. Talvez porque ele não seja tão parecido com a gente, né? Ele é um pouquinho esquisito, um pouco diferente dos bichinhos que a gente está acostumado a achar fofo. Mas eu garanto pra você que pelo trabalho que esse senhor aqui faz, ele é muito mais fofo do que muito gato e muito cachorro por aí. O sapo cururu é um anfíbio. Isso significa que ele tem duas fases de vida, duas vidas. Aí ele vai comendo, vai crescendo e aí ele vai desenvolvendo, cara. É muito legal as patinhas de trás primeiro, depois vem as patinhas dianteiras, por fim o bicho perde a cauda e aí ele pode se tornar um sapo, ou uma perereca, ou uma rã, por exemplo. E aí no caso dos anuros, que são os anfíbios que não possuem cauda, nós temos os sapos que são mais ligados à terra, como a gente pode ver aqui, como é mais comum da gente encontrar, são os animais que a gente vai ter mais contato. Nós temos também as pererecas, que são animais arborícolas ligados à vida nas árvores, e as rãs, animais ligados a lagos, rios, esses são mais dependentes ainda da água. E é na terra firme que o sapo cururu vai encontrar os animais que nós geralmente temos problemas com eles. São os escorpiões, as aranhas, as baratas, grilos, gafanhotos que danificam lavouras, e até mesmo pequenos roedores. Se for um sapo muito grande, por que não? Ele come roedores também. Então o sapo cururu é um agente controlador de pragas naturais. Nós temos que valorizar esse animal e parar de ter medo, e além de parar de ter medo, parar de fazer crueldade, parar de fazer besteira com esses animais. Tem muita gente que quando encontra um sapo desses aqui, vai lá e chuta, ou então pisa em cima, ou pior ainda, põe sal, desidrata o bicho, é uma morte horrível. Se você encontrar um bicho desses por aí, lembre-se, ele é nosso amigo. Então você tem o dever também de cuidar, de ajudar a preservar essa beleza, esse patrimônio, esse dedetizador natural, porque afinal ele também se alimenta, além dos ratos, escorpiões que eu falei, também tem formigas, cupins no cardápio, besouros e mais um monte de animais aí, que podem serem desejados por nós, seres humanos. Eu espero que você aí tenha gostado, aprendido um pouco mais sobre essa maravilhosa criatura, que é o sapo cururu. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquela curtida e compartilhar essa informação, pra que mais sapos possam ser salvos pela informação, afinal, esse é o grande objetivo, tá certo? Vamos cuidar da natureza que ela está precisando, e eu fico por aqui. Tchau, tchau.